Fala aí, galera! Aqui quem falou, vou a gente trazendo pra vocês mais um vídeo de UFO After Light. Pessoal, vamos lá, então. Estamos fazendo uma missão de defesa. Tô posicionando todo mundo aqui no aguardo. Não sei se vai ser necessário, mas que a gente vai estar pronto aqui. A gente vai estar, né? Então, eu coloquei basicamente o time inteiro de um lado e a outra metrancosa aqui da frente, né? Da alegria aí, metranca das gunners. Vai ficar, então, desse canto. Existe a possibilidade de a gente estar do lado errado, né, do negócio, mas tudo bem. Vamos esperar um pouco. Talvez baixar um pouco pra ficar um pouco mais difícil de ver. E é isso. Com a missão de defesa, eu tenho quase certeza que o inimigo vai vir aqui pra cima, né? Aí, pronto. Apareceram. Beleza. Tá, tá vindo uma galera. Talvez seja uma boa ideia a gente fazer o seguinte. Dá um swap e atira ali. Boa. Caiu. Lindo. Boa. Boa. Eu só vou ficar lá de guarda, tá bom. Certo. Diego. Mr. Granadeiro. Um, né, o braço forte e tal. Ah, ele já automaticamente colocou outra. Linda. Linda. Certo. Deixa vir um pouco. Eu acho que eles não estão vendo ainda. Certo. Deixa todo mundo aí, então, com... Certo. Tá, tá vindo. Target? Um... Ah! Não, não podia fazer isso. Lembrando que esses aqui são os Beastmen, né, mais básicos do básico do básico do básico. A gente teve um pouquinho do gosto do que pode estar por vir mais pra frente naquela outra missão. Faz o seguinte, faz isso. Swap. E aí, depois, você... Atira aí, como puder. Target eliminado. Não! Cuidado que isso aqui destrói o equipamento, viu? Eu tenho um. Quem que veio? Lá em cima, tá. Eu te vejo, senhor. Talvez. Não, né? Você fica, então... Você fica, então... Correndo, abaixo. Tá, eu acho que daria pra baixar. Mas eu acho que não tem necessidade. Faz o seguinte, chega aqui, então. E... Creu, creu, creu. Ele nem viu, na real. Nem notou que eu tava se aproximando. Tá, em teoria já... Ó, era isso. Eu ia falar que já dá pra fugir, né, mas... Não, já matou de vez. É isso. Inscreva-se. Diego Ramirez. Cara, você não deu muito dano. Dano inflicted. 79 causou. Algumas granadinhas, né? É, não deu tanto dano nessa granadinha, mas... Ela derruba, então tá tudo certo. Três... Esse é isso. Defendido. Tudo certo. Terminou. Noble Metal Mine. Boa! Então, ó. Usina de combustíveis fósseis terminou. E a gente terminou de fazer também a mina de metais nobres. Inclusive, daria pra fazer cristal aqui. Então, teria acesso... É pouco acesso, mas já é acesso, né? Aqui também tem metais nobres aqui do lado, que é bem interessante. Certo. E é isso, né? Tá. Então, a gente conseguiu dois recursos novos. Primeiro, a usina de energia. Segundo, né, o outro negócio. Aqui que eu posso fazer? Eu posso fazer, então, um laboratório extra. Lab. Bota outro aqui mesmo. Certo. Tempo aí um dia. É quase dois dias. Exterior. Tem outro domo, né? Que a gente podia fazer. Deixa eu ver. O workshop. Será que eu faço outro domo? Talvez eu precise eventualmente de mais um. Não sei. Talvez. Ah, o que eu preciso é disso, né? Noble Metal's. Um Tiny. Sério que não tem o suficiente? Achei que eu... Deixa eu ver o overview. Noble Metal's. Zero. Ah, ele tá terminando. 72%. Tá. Beleza. Vamos ver fazendo isso. Alienígenas tomaram o território próximo. Até a formação terminou. Yes! Pronto, peraí. Pronto, peraí. Duas coisas. Dessa vez a gente conseguiu, então, os metais nobres, né? Então a gente pode fazer engenharia de precisão. Falta esse aqui, ó. Preciso de mais químicos. Preciso de cristais também pra ótica. E eu preciso de mais produtos químicos de novo, né? Certo. Preciso de um engineering. Eu acho que aqui não tem mais espaço, né? Vai ter que começar a colocar as tranquilinhas aqui, ó. Em cima. Se nós conseguirmos mais materiais raros, nós poderíamos construir um novo edifício. Eu acho que eu já vou deixar mais um... Eu não sei se vai precisar de mais um domo, mas vou deixar construindo ali. Certo? Então tá fazendo mais um laboratório e tal. É isso. Bom, pessoal. Agora é o seguinte. Porque... Ah, que um dos carinhas... Isso. Que tá trabalhando foi ir pro hospital, né? Ah, tá. A gente tá fazendo tecnologias marcianas. Ninguém tem expertise com marcianismo. Beleza. O que eu quero fazer é o seguinte. Tem alguém pra upar? Não. Beleza. Galera, no hospital. Ninguém tá upando. É isso. Aí. Se eu não me engano, eu vou poder fazer as... Eu acho que são cientistas que fazem as bases de terraformação. Então eu precisaria ir no Scientific Bay. Tem esses dois aqui. Você e você. Tem mais uma galera aqui que a gente poderia mandar. Talvez você precise de mais um pouco de experiência. Vai lá, então. Certo? O workshop também tá com uma vaga ali, aparentemente. Vai, sei lá, você. Vai lá trabalhar. O que é que você realmente precisava fazer uns treinamentos militares, viu? Bom, tá no máximo. Não cabe ninguém agora. Beleza. Tá. Eu tenho aqui uma galera no Scientific Bay. Certo? O que eu vou fazer, então? Base de terraformação. A gente vai fazer uma aqui, fazer uma aqui, fazer uma aqui. Vamos fazer aqui em volta. Na verdade, o ETzinho, o Etevaldo... O Etevaldo poderia ir lá, porque ele tem planetologia nível alto, né? Acho que a gente pode deixar ele aí fazendo. Talvez, quando terminar o laboratório, eu chame a galera de volta. Deixe só o Etevaldo aí fazendo esse negócio do lado de fora. Por que não? Né? Deixa essa galera indo lá, então. O Lab, então, tá... Novamente, sobrando carinhas. Quer dizer, faltando carinhas ali pra terminar. Ahm... Cara... Deixa eu deixar eles saírem pra ver se vai sobrar alguém. Não, tá todo mundo ou no médico, certo? Que é o caso... Bom, whatever. Tanto faz. Só não para a pesquisa. O Reinemans tá curado, beleza? Aqui também. Todo mundo curando. Podemos mandar soldados para o Snake Sea. Ok? Escândia ali, inclusive, a gente destruiu, né? O portal dos caras. Não que eu precise de escândia, mas... Né? E eu preciso de produtos químicos, né? Tem uma... Ó, tem... Tem uma Chemical Mine grande ali. Pode ser bem... Bem relevante. Ah, essa de combustível... Aqui não era meu? 4 durante o dia. Dá pra vir durante o dia de boas. Tem um pouco mais de combustível ali. Crystal Mine. Chemical Mine ali. Pode ser bem interessante. Sem precisar descer aqui. Vamos lá, então, fazer as coisas de terraformação. Ponto tempo. Ah, já fez? Rapidão. Tá, vai começar a terraformar, então, Marte, pessoal. Aos poucos. Mas o planeta vai começar a ficar verde. Ah... Scientific Experience. Fernando Ramirez, nível 11. Boa. Pauline agora, minor surveyor. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui como nós estamos. Tem esse cara aqui. Certo. Dois de treinamento. Perce. Técnica 2 aqui também. Técnica 2 aqui também. Qual é o seguinte, então. Coloca você no workshop. E você vai treinar, pode ser? Vai treinar... Vai fazer o Tuff nesse primeiro. Ah, já ainda tá lotado? Tá, tá, né? Então é isso. Ó, terminou aqui, tá vendo? Geo sonda. Você tá querendo subir agora, fazer a Geo sonda? Tá, vai. Sobe lá. Terminou o PR de fazer. Pagulho X. Então, teoria faça. Estabilidade. Então, você tem suit wearing, toughness, estabilidade. Inclusive, você também tem que ter suit wearing, verdade. Muito importante. Anda ver. Um membro da sua equipe terminou o treinamento. Então, Diego, você tem um pontinho só. Então tá, né? Ou seja, não tem nada. Putê. Não tem nada aqui. Ó, pessoal. Terminou aqui o... O laboratório extra, certo? Só que os caras estão no caminho ali. Deixa eles irem lá, vai. Deixa eles irem lá, vai. A tecnologia automática e o defenso system terminou. Deixa eu ver se isso aqui já dá pra fazer drone. Robóticas, adons e weapons. Não, eu acho que o automática e o defenso system não libera nada pra gente fazer. Tem pra base? Hospital Lab Workshop. Não, né? Deixa eu ver se aqui fora também tem a formação, build, tem a form stage e tal. Não, né? Tá, inclusive você vai lá terminar o negócio. Depois a gente vê o que faz. No princípio é isso. E aqui você tá fazendo a mina de metais nobres, beleza? É isso. Olha. Eu acho que é isso. Aguenta as pontas agora. Ah, deixa eu só confirmar. Crowling drone disassembly, Martian Mac disassembly. Então, isso daqui é pro Mac. Isso daqui é pro Crowling drone, né? Martian Archives. Isso daqui é pra você ler os arquivos marcianos, provavelmente pra entrar nas tecnologias deles. Aprender a usar armas de choque e tal. Que tem função. Dependendo do algo que você tá lutando contra. Lá vai. Nosso território foi invadido. Certo. Invasão no território. Preciso ir durante o dia, de preferência, destruir todas as unidades, ok? Mais Beastmen atacando. Lembrando que... Ficaro acabou de curar, né? Lembrando que, pessoal, existe um pequeno problema nesse jogo que você tá numa corrida armamentícia. O inimigo terminou o treinamento. Então, o inimigo também tá desenvolvendo um monte de tranqueira, certo? Então, é possível que você acabe ficando pra trás em armas e tal, enfim. E se lasque todo. Tem um negócio aqui. Bom, tem os hospitais e tal. Tem você meio parado. Poderia estar fazendo isso. Por que não? Outro no civil engineering. Tô construindo alguma coisa? Não, peraí. Tá, eu terminei já esse aqui. Precision engineering. Então, daria pra gente fazer já, eu acho, algumas coisas. Ah, o optical engineering. É diferente do precision. Ahn. Drone assembly. Ó, tem que fazer esse aqui. Tá, construção de criação de drones também. Você precisa fazer? Entendi. E essa drone assembly é construção que não tem aqui, nem exterior, né? Não. E o optical engineering que eu preciso fazer, né? A gente tá fazendo, então, o precision engineering. Qual é a diferença, velho? Deve ser coisa pra pesquisa. Ó, drone de batalha. Tecnologia terrac. Ah. Ah, entendi. Então, termina de fazer esse negócio. Depois a gente faz os drones de batalha aqui. Armas de combate. Ó, então esse aqui é shooting range. Mais firearms e tal. Se eu não me engano, esse aqui vai liberar, então, snipers, shotguns e sabe-se lá mais o que. Certo? Mira, tá. Armas laser também são uma alternativa de armas que provavelmente a gente vai precisar. Certo, certo. Bom, diz que é trivial, né? Espero que realmente seja. E tá durante o dia, né? Então, vamos lá mandar um UFO. Uma nova estação foi construída no planeta. Nós ocupamos um novo território. Tá, você pegou o território. Pode fazer uma terraformação, já que tá aqui mesmo? Ou até aqui, né? No caminho. Um pouco mais protegido. Mas a princípio, você vai lá mandar, então, uma mina... Não, uma chemical mining. Certo, pessoal? Vamos lá, então. O plano vai ser o seguinte. Eu vou tentar esperar. Ver se eles vêm pra cima, né? Em teoria, a gente tá numa defensiva. Nesse lugar aqui, se eles entrarem pelo corredor, eles vão... Dar de cara com, basicamente, não um pilotão de fuzilamento. E por aqui também, né? Então, eu vou tentar fazer justamente isso. A gente vai aproveitar... Este canto. O que é o seu desejo? Orders? Orders, comandante. Eu vou. Pronto, senhor. Esperando para as ordens. Aqui. Aqui eu estou, senhor. Eu estou em posição, senhor. O que é isso? O que? Você está brincando? Pronto, senhor. Então, acharam o quê? Ali, né? Tá. Ah, faz o seguinte. Todo mundo baixa. Se eu puder acertar, acerta ali. Não consegui fazer isso. Vai lembrar que a gente está numa... Tipo, uma corrida, né? Armamentícia com o inimigo. Então... Ah, e ó. Falando nisso, né? Os inimigos também aparecem com modelos cada vez mais avançados de inimigos, né? A gente estava lutando contra os noobs. Que eram, basicamente, carinhas com armaduras básicas, usando pistoletas. Dessa vez, agora a gente está começando a lutar contra uma galera muito mais perigosa. Alguém furou alguma coisa? Não, né? Tá. Adeus, aproveita aí, então. Fura a galera. Opa! Que barulho foi esse? Tem um bicho bem caído. Tô ouvindo explosão, pessoal. Aqui. Olha lá. Tá vendo? Alguma coisa estourou ali. Eles sabem onde eu estou. E estão tentando mandar a granada. Tá. Vamos. Vamos sair daqui, velho. Talvez, se a gente ficasse aqui. Olá! Tudo bem? Capetão. Tá. A galera aqui, então. Vem aqui atrás. Vem mete bala. Eu não posso fazer isso. Eu tenho um. Ixi. Tem outro ali embaixo. Eu estou em Forte. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Levou uma pancada. Caiu. Mesmo com estabilidade. Isso aconteceu de novo. Ah, ok. Não posso fazer isso. Certo. Outro aqui está levando tiro. O que é o seu desejo? Senhor, eu não posso fazer isso. Eu estou no caminho. Tá, vem aqui. Atira. Vamos lá. O que é que eu vou sair aqui? Oh, rapaz. Um xamã? Um capitão? O alquimista, se eu não me engano, que joga granada. Então, perigoso. Mais inimigo. Velho do céu. Pera aí. Diego, faz o seguinte. Swap. E atira. Caraca, velho. Auline. Swap. Atira. Swap. Atira de novo. Uhum. Samanta no chão. Vai morrer. Desse jeito. Estourou ali o negócio. Caiu que nem saco de merda. Ah, o xamã é de boa. Atacando, senhor. Olha lá, filho. Diego, dá swap aí nesse negócio. Já tá bom isso aí que você fez. Orders. Claro. E volta a atirar. Eu vou atirar. Isso, caiu. Boa. Orders, comandante. Mata o xamã, se puder. Pronto, senhor. Ó, ali vai tentar curar. O que é isso? Comandante. Eu estou sob ataca. O que é next? Ok. A outra tá caída ali no chão, né? Que nem um saco de batata, tá? Com a roupa furada também, tomando dano, né? Constante. Então você dá um swap. Salva a vida dela. Tá certo. O que? Adeus. Vem cá. Salva aqui também. Não pode fazer isso. Então é assim, pessoal. O jogo parece muito de boa, só que o jogo não espera por você como grande parte dos jogos modernos. Não, ele vai aumentando a dificuldade, os inimigos vão desenvolvendo novas armas, aí você começa a ver uma galerinha nova que não era pra estar ali. E se você estiver muito pra trás, não tiver pesquisado as armas boas e tal pra se defender. Uma hora fala, cara, é impossível, não dá mais pra jogar. Eu mesmo lembro que jogava na época esse jogo há muito tempo atrás e eu meio que perdia as campanhas. Eu nunca terminei esse jogo. Eu perdi as campanhas assim. Faz o seguinte, você precisa de XP, que mais? Aqui, comandante. Sim? Atacando! Ele está terminando, senhor. Vingança aí, porque senão estava morrendo. Pronto. Vou pegar o Diego aqui, eu vou dar uns... Umas kills aqui com ele, pode ser? Vingança aí. Target down. Tem um cara aqui atrás que está vivo, um xamã, tá vendo? Olha lá. Ready. Você está... Engageando? O que você tem que fazer agora? Ah, eu o encontrei! Eu estou aqui. Oi, senhor. Faz o seguinte, fica aqui. O que é o problema? Algumas ordens? Então, aguarda. Vamos pegar todo mundo, na verdade. Vamos aguardar. Vamos ver se eles vêm. E deve ter feito um estrondo aqui nessa área. A galera deve estar patrulhando. E eles devem estar procurando, talvez, o barulho, né? Alguma coisa assim. Não sei. Ou não, eu fiquei aqui um tempinho esperando em nada. Da hora, vida. Então, é isso. It is what it is. Vamos. Opa! Alquimista. Se para, é esse cara que está atacando bomba e estourando aqui há não muito tempo atrás. Faz o seguinte, vai indo embora. Certo, você vai ali, dá uns tiros. Sim? Eu estou na hora! Eu vejo ele. Estamos prontos, comandor. Não vai ser muito legal, né? Outro! Velho do céu! O que é o seu desejo? Eu estou com o seu desejo! Cuidado! Aí, está tentando acertar ele. Era isso que eu queria. O que é o próximo? Boa! Está morto. Tá. Vai lá então, finaliza ele. Aí, você. Aqui eu vou. Vem aqui. Você é a guarda. Sai, 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 sai. Velho do céu! O que é o seu desejo? Vai, criatura. Claro, eu vou. Velho do céu! Certo, peraí. Você pode correr, Nael. Certo, você então vai pra lá. O que é o seu desejo? Aqui eu vou. Beijo e lhe adeus. Eu sou o fogo! Terminei o dano. O que é que fazer agora? Aqui, comandor. E... Pronto, é isso. É, o dano vai começar a ficar inevitável, pessoal. Vai ter granada, vai ter bicho tanque pra caramba. Vai ter bicho que cura. E ainda nem começou a aparecer as matriarcas, um monte de coisa aí. É, enfim. Mas, né? Pelo menos um arsenal aqui de armas novas apareceram. Certo? Muita, muita coisa mesmo. Tá, deixa eu ver. Beastman Corpse, Beastman Corpse, se não são muito interessantes, né? Nós temos, então, o que é isso aqui? Olha, munição perfurante. E ela é feita... Ah, justamente pra fazer rasgo na roupa, né? Olha que maldito. Ah, munição paralisante. Certo? Não vai poder se mover por vários segundos. Enfim. Leva essas porcares aí e tudo. Bastante coisa pra gente brincar ali depois. Uma estação. Metais nobres aqui terminaram. Beleza. A gente tem dois metais nobres, o que é muito bom. Pra algumas, né? Coisas de mais... Algumas coisas de nível maior e tal. Pode precisar. Ah, aqui tem uma mina de metal normal. Poderia fazer aqui do lado. Já que tá aí mesmo. Clear tudo. Faz aqui uma mina. Certo? Depois você vem aqui e faz uma... Tem a formação na volta, pode ser? E outra ali, pode ser? Um membro da sua equipe está completamente curado. Nem precisa, Nael. Só fazer o negócio lá que tá ótimo. E a formação a gente vê depois. Espera aí. Os laputianos querem fazer laputaria. O que vocês querem? Segundo a nossa data, a nave espacial que eles trouxeram deve estar chegando agora em Marte. Inclusive vocês oferecem um cristal. Não, não quero. Tá. Calma que... Relaxa. A gente já foi lançada no porto de espacial. Está cheio de materiais raros e equipamento. Eu já vi as armas de barro. Eles olham ótimo. Nós temos alguns blueprints para produzir elas? Eu estou com medo que não seja viável para produzir esses tipos de armas aqui. Estou feliz com esses materiais raros. Eles vão nos durar por muito tempo. Tá, nós recebemos então equipamentos e alguns recursos. Recursos foram de verdade ou não? Metal 4, Chemicals 2, Zero, 3. Ah, mais da terra, tá vendo? Metais nobres. Então a gente tá com 2 e agora tá com 3. Tá com bastante mesmo. Muito bom. Enquanto isso, pesquisa aqui tá indo com Battle Drones, né? A gente tá tentando aprender. Se você não é empréstimo, nós... Certo. Você é então... Ah, good, outstanding, patético. Isso aqui que você precisa pra balancear o negócio, né? Balanceia aí. Ah, average. Vai balanceando aí tudo. Certo. E você, good, ah, average. Tá. Ele vai aumentar imediatamente um pouco de construção, que é sempre muito bem-vindo, né? 252 de vida. É bastante vida pra brincar. Então, tá bom. Tá certo. Tá ótimo. Seguinte. Tem coisa nova? Anatomia de Beastman. Mais dano e crítico, né? Você que tinha, não era? Isso. Ah, eu tenho Major agora. E estabilidade. Agora que eu notei da estabilidade, eu achava que era tipo um coração batendo. Não, simbolozinho. Não, não. É uma bailarina. Nunca reparei nesse desenho. Tá. Da hora, vida. Certo. Bom, segura os pontos aí. Eu acho que não... Depois eu vejo se tem alguma coisa pra fazer. O que eu quero saber é o que veio de itens, se veio uma coisa que a gente pode construir. É o Optical Engineering e tal. Coisas dá pra construir. Abriu mais alguma? Workshop, lab, hospital. Não. Não, também. E... Eu precisar, tá? Eu tenho, então... Cadê? Armas alienígenas. Não vem nada reticulando, infelizmente. Beastman. Ah, rapaz. O lança-granadas Beastman não dá pra usar, mas o rifle do Beastman dá pra usar. Temos que ver esse negócio. Ah, tem marciana aqui também. Tem uma bateria marciana, tá? Um monte de balas diferentes, né? Então, poison, paralisante. Granada de Beastman. E mais perfurante. E as normais da munição tal. E... Device normal, médico normal, mines parece que são normais também. E alienígena que é isso aqui. O kit médico dos homens feras aqui. Nós não podemos usar ainda. Ok. Ok. Opa! Peraí, tem mais coisa aqui? Ancient Earth, não mandaram nada. Mandaram aqui, pessoal. Então, um Warp Cannon. Então, essas armas aqui, trazidas da terra e tudo mais, não usa munição. Mas ele só pode atirar seis vezes durante uma missão. Ele precisa ser recarregado de volta na base. Apenas os soldados com Heavy Equipment Training podem usar. Basicamente, pessoal, isso aqui é um mega ultra canhão poderoso. Certo? Eu acho que ele não dá dano que explode, assim, em área. Mas eu tenho quase certeza que ele é uma verdadeira ameaça aí pra... Pra muito carinha, né? É o seguinte. Isso aqui... A gente pode trazer ele aqui e ficar com ele na mão até, se quiser. Mas a gente também pode trocar numa emergência. Vou levar um desses. Quem mais manja de Heavy Weapon? Esse aqui é Heavy Weapon Plus. E se eu não engano, é o modo mecânico, né? De tiro, tá vendo? Mecânico. Então, não usa nenhum desses aqui. Eu acho que usa só esse aqui pra, né? Ver se consegue acertar a mira, aquela coisa toda. Ok. E quem mais tem Heavy Weapons? Adeus. Heavy Equipment, dá pra usar. Certo? Você pode ficar com esse negócio aí. Esse negócio aí, se precisar, troca. Até porque ele tá meio sem bala, né? Tava usando um negócio reticulando. Mas já foi a época, infelizmente. É isso. Mas se precisar ali, você troca. Pá! Dá um tirão com esse negócio. Normalmente, dá pra usar isso aqui, pessoal. Pra destruir os rodamuinhos. Também dá pra usar... Alvo grande, né? Um mech grande. Dá pra também... A bolinha da alegria, que é muito difícil de você destruir ela. Porque ela tem uma armadura absurdamente alta. Pode ser interessante. Qual é o estado dela mesmo? Ó, dando 999. O tipo é explosivo. Então, né? Se tiver resistência explosiva, não vai pegar muito bem. A skill é mecânico, né? Ataque. Leva 3 segundos pra atirar. A mira é super alta. Ela é 95% também. Dá 6 tiros. Rende de 35. Então, assim. Se você quiser usar Warp Cannon, tá aí. É muito, muito bom. Felizmente, a gente só tem dois. E eu acho que se eu perder ele numa missão... Já Elvis. Fica assim mesmo. Certo? E aí, fi. Mete o drone. Um membro da sua equipe terminou o treinamento. Major Tuffness. Beleza. Aliens ocuparam o território que ocorre. Nova Europa foi conquistada pelos Beastmen. Onde foi isso? Será que foi ali em cima? Scandia. A Scandia já era deles. Aqui, ó. New Europe. Foi aqui, ó. Vigoso. Podemos atacar o novo território. Poderemos mandar alguém ali. Atividade e tal, enfim. O cara aqui tá indo lá construir uma mina de materiais químicos. Beleza. Depois tem que fazer, então, metal ali em cima. E é isso. É o seguinte. Cancela tudo esse negócio. Depois eu vou deixar só o ETzinho fazer terraformação. Não precisa disso aqui tudo, não. E aí terminou o Minor Stability. Peraí. E aí precisa de bastante coisa. Já foi tudo. Já, né? Infelizmente, já foi. Aí você tá lá no Workshop, o que não é ideal. Vai fazer o quê? Tem o cara da Engenharia Civil, né? Posso tirar você pra treinar? Pega estabilidade pra não ficar levando tiro e caindo que nem uma peteca no chão. Você tá lá na Politécnica também, né? Tá aprendendo, então, o Major Civil Engineering, que é bom. E aí eu vou mandar, então, você. Peraí. Tinha alguém aqui, ó. Civil Engineering. Vai lá pro Workshop. Ajuda aí a fazer coisa. Eu tô fazendo no Workshop. Provavelmente, besteira, né? Muita dinamite e tal. Talvez umas granadas aí sejam interessantes. É isso. Um membro da sua equipe está completamente curado. Um membro da sua equipe terminou o treinamento. Major Engineering para Jacqueline Wells. Certo. Deixa eu ver se tem, então, alguma coisa que eu queira fazer. Não. Tem alguém aqui que tem alguma coisa? Não. Possivelmente, você já tem... Pode fazer Civil Engineering, então. Vai lá. Traz Jacqueline e volta aí pro trabalho normal. Ah, outra coisa. Esqueci completamente de ver isso, né? A gente pegou armas novas. Vamos pegar o Terrainman como... Referência. Vamos dar uma olhada aqui. Beachman Rifle. Certo. Vamos supor que eu tô usando, então, a Magazine normal do Beachman Rifle. Só pra ver qual que é a diferença. Então, status. Primeira coisa. Pesa o dobro. Tempo de tiro e tal parece igual. O dano é 50. Uma é 40. Hum? A mira, 0.8 segundos. Um segundo. Então, demora... Assim, ele dá mais dano, mas ele também demora mais pra atirar. Tem mais bala. Mesma coisa. Tem um metro a mais de alcance, que é muito bom. E no Snap... É bem mais lento, né? 0.5 vai pra 0.7. E a mira é bem pior. Tá. Pra dar tiro mirado, esse aqui é melhor. Que é o caso que ela faz. Então... Puta, parabéns. Você vai usar Beachman Rifle. E é meio bizarro, mas... Agora... Seguindo, pessoal. Tava olhando aqui... Eu terminei, então. Coloquei aqui alguns rifles na galera. Então, a gente tá com muito mais equipamento alienígena. E é o seguinte, pessoal. Eu vou... Já tem um carinha aqui que tá livre. Vou botar no segundo lab, porque... Porque não, né? Deixa ele aí vazando. Mesmo que seja uma pesquisa mais lenta, já é uma pesquisa. Então, o projeto do Ricardo vai ser basicamente... Qual que é a sua função mesmo? Bichman, planetologia, um pouco de tecnologia terrestre. Todo mundo aqui tem terrestre, né? Earth. Minor, major, Earth. Esse aqui também. Esse aqui não tem. Pode ir lá pra cima. Você tem. E você também tem, né? Então vocês ficam aí fazendo projetos terráqueos aí. E a gente pode começar a fazer algumas coisas diferentes aqui, ó. Absorção de cheiro, né? Uma tecnologia, por exemplo, para os Bichman não poderem sentir o nosso cheiro. E, bom, vocês sabem, né? Arquivos marcianos. Também poderia começar a estudar eles. Estimulantes pode ser interessante. Plásticos de homens-sfera também pode ser bem interessante. Você tem aqui, ó. Reticulano. Planetologia. Teoria pode começar, talvez. É, planetologia, né? Heavy duty suit para começar a liberar as armaduras pesadas. Acho que não é uma ideia a gente começar já com esse projeto. Deixa aí, então, vai. Bom, galera. Já deu bastante tempo. Vou ficando por aqui, então. Espero que tenha gostado. Comentários aí embaixo. E até a próxima. Falou! Um membro da sua equipe está completamente curado. Um membro da sua equipe está completamente curado.